O DC Fandome aconteceu nesse último sábado, foi um baita evento da DC e teve muitos trailers, muitas novidades dos próximos filmes e por isso no vídeo de hoje eu vou falar das principais coisas que teve, as principais notícias, aquele resumão do DC Fandome em 2021 caso você tenha perdido alguma coisa, é importante estar aqui no vídeo Então olá, pra quem não me conhece, meu nome é Rafael e se você gostou do evento ou gostou de alguns trailers que teve, já clica no like Eu vou começar falando dos teasers e trailers que tivemos, das novidades dos próximos filmes e séries e um pouquinho do que rolou nos painéis O primeiro painel do dia foi o do Adão Negro, sim, o evento já abriu com um tapa na nossa cara O The Rock apareceu e logo já soltaram o primeiro teaser do filme No teaser dá pra ver o Adão Negro sendo despertado e usando um pouquinho de seus poderes e como ele está ameaçador E o The Rock merece como sempre Foi só um teaserzinho, os primeiros vislumbres do filme, mas foi o suficiente pra subir o hype nas alturas E umas horas antes do evento começar, tinha vazado uma foto do The Rock no set do filme, revelando o visual completo do Adão Negro Logo em seguida tivemos um vídeo dos bastidores de Aquaman 2, filme que se chamará Aquaman O Reino Perdido Foi um vídeo bem legal, também foram reveladas algumas artes conceituais do filme, que até mostra algumas criaturas marinhas, o arraia negra Vimos um pouco do uniforme preto do Aquaman, o filme não teve um teaser ou um trailer porque começou a ser filmado esses dias E também exige muitos efeitos especiais Apesar de termos poucos detalhes da história, no filme o Arthur deve ir em busca desse reino perdido com a ajuda da Mera A série do Pacificador ganhou um trailer sensacional e muito divertido A série será um spin-off de O Esquadrão Suicida O James Gunn disse que seria até uma sequência direta Pelo que deu a entender, o Pacificador receberá uma nova missão após os eventos do último filme E ele contará com a ajuda de uma equipe formada pelo Vigilante e os dois assistentes da Amanda Waller Tô muito hypado pra série, porque ela parece estar muito insana O John Cena deve estar muito mais engraçado como Pacificador E eu tô ansioso demais A série vai estrear na HBO Max dia 13 de janeiro de 2022 Com os três primeiros episódios sendo lançados na estreia Agora o painel de The Flash foi um dos que eu mais gostei A começar aqui o filme ganhou seu primeiro teaser e foi um teaser muito épico Foi revelado o uniforme do Flash, que por sinal tá muito lindo, eu gostei Só achei meio estranho a máscara, mas isso ainda foi só o primeiro vislumbre do filme Não dá pra falar muita coisa O filme vai ser levemente inspirado no arco Flash Ponte dos quadrinhos e vai explorar o multiverso Tanto é que no teaser dá pra ver uma versão alternativa do Barry Usando o que parece ser o uniforme pichado do Batman E também aparece a Supergirl da Sasha Cale, que tá incrível E claro, deu pra ver só um pequeno vislumbre do Batman do Michael Keaton Com certeza o momento mais épico do teaser O Barry tá formando uma equipe, provavelmente pra ajudar ele nesse problema com a linha do tempo Lembrando que o filme também terá o Batman do Ben Affleck Shazam Fúria dos Deuses ganhou um vídeo de bastidores bem legal também Mostrando ali o elenco, um pouco das vilãs do filme, os novos uniformes da família Shazam E até umas criaturas mágicas Não teve um teaser ou um trailer pelo mesmo motivo de Aquaman O filme começou a ser filmado recentemente e também só vai estrear lá para 2023 Ainda assim o hype fica grande Depois o painel que surtou geral, o mais aguardado do dia The Batman Teve um bate-papo do diretor com o elenco Teve algumas imagens novas do filme e dos bastidores Só que a melhor parte com certeza foi o novo trailer Que foi de deixar sem palavras Teve várias revelações no trailer Bate-sinal, bate-móvel, mulher-gato, charada, pinguim, Alfred A Gotham que tá mais gótica e mais melancólica A fotografia incrível O enquadramento das cenas O quão incrível e fantástico tá o Robert Pattinson como o Batman Esse trailer foi uma obra-prima Já dizia o pessoal da Batcaverna Isso é cinema O trailer foi épico, mas muito épico Quero deixar claro aqui Que eu tenho certeza que o Robert Pattinson Será o melhor Batman dos cinemas Pra falar a verdade Eu acho que ele já é Agora vamos falar um pouco das novidades que teve dos próximos filmes, animações, séries e jogos Começando pelo Super Choque Não tivemos muitas novidades do filme do Super Choque Mas foi dito que o roteiro já está sendo escrito Então logo logo é anunciado o ator que viverá o herói Também foi dito que a DC está produzindo uma animação baseada no universo da Marley Stone Fundada na década de 1990 O selo Marley Stone teve o foco na diversidade racial E aumentar a representatividade nas histórias em quadrinhos O filme live action do Super Choque ainda não tem uma data de estreia Mas será lançado na HBO Max Super Choque Tivemos novidades do filme do Besouro Azul O filme ganhou um painel especial durante o evento Com a presença do Xolo Mariduena Que interpretará o herói Falar um pouco sobre quem é o Besouro Azul Quais os objetivos do filme E logo em seguida foi mostrada uma arte conceitual Que revela o visual do Besouro Azul E ficou incrível demais Olha isso O Besouro Azul é um dos meus heróis favoritos da DC Eu gosto muito desse personagem E sim, é mais um filme que eu estou ansioso pra caramba O filme vai estrear na HBO Max Mas segue sem uma data de estreia no momento Durante o DC Fandome Teve o painel de Bastion Onde foi revelado umas novidades do filme No painel teve uma conversa entre os diretores e roteiristas do filme E com a Laisley Grace, atriz que interpretará a heroína Foi revelado que o uniforme da Batgirl terá um capuz E a personagem terá seu icônico cabelo vermelho Logo em seguida foi revelada a primeira arte conceitual do filme Os diretores também confirmaram que o filme terá um Batman Mas não revelaram qual O filme da Batgirl tem estreia prevista para 2022 E vai estrear na HBO Max Na parte das animações A Liga dos Pets ganhou um teaser bem curto Que mostra o Krypton e o Ice de uma forma muito divertida Também foi confirmado que em novembro A animação ganhará um trailer O elenco dessa animação está muito bom Temos o Dwayne Johnson na voz do Krypton Além do Keanu Reeves e John Krasinski A DC também anunciou mais 5 animações para 2022 E são elas Uma da Mulher Gato Que até ganhou um trailer Uma do Constantine Que terá o Matt Ryan na dublagem do protagonista Uma animação chamada Batalha dos Super Filhos Não teve detalhes revelados Mas será a primeira animação da DC em computação gráfica Uma animação do Lantana Verde E uma animação que será um crossover de T-Titans Go E DC Super Hero Girls Entrando na parte das séries Foi revelado o visual do Lucifer na série Live Action do Sandman Que tá animal A série vai estrear com 11 episódios na Netflix Mas ainda não tem uma data definida A série Patrulha do Destino foi renovada para uma quarta temporada Lembrando que os episódios são lançados na HBO Max É uma série boa Mas eu parei na metade da primeira temporada Eu preciso voltar a assistir A série Titãs também foi renovada para uma quarta temporada Essa série eu tô acompanhando Ainda mais agora Que tá envolvendo o Capuz Vermelho A Barbara Gordon A terceira temporada tá meia boca Só que ainda assim tá legalzinha E agora tá confirmada a quarta temporada A DC revelou o primeiro teaser da terceira temporada de Harley Quinn A série animada da Harley Quinn Dá pra destacar no teaser O romance da Alerquina e Era Venenosa A presença do Monstro do Pântano Corte das Corujas E a tema piada com Ben Affleck Penworth A série focada no Alfred mais jovem Teve a terceira temporada confirmada E será exclusiva da HBO Max Também foi dito que as duas temporadas da série Serão adicionadas no catálogo em 2022 E alguns meses depois A terceira temporada A próxima série da CW Naomi Ganhou seu primeiro teaser E tá interessante No teaser Naomi vai atrás do Superman Mas acaba desmaiando A série ainda não tem uma data de estreia definida Na parte dos jogos Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça Ganhou um novo trailer Que mostra mais detalhes da história O jogo tá muito interessante E tem data prevista para 2022 Gotham Knights Ganhou um novo trailer Focado na Corte das Corujas O jogo tá muito interessante Já que veremos O Azo Noturna Batgirl Robin E Capuz Vermelho Se virando sem o Batman Ao mesmo tempo que enfrentam A Corte das Corujas Eu sou muito fã Das Corte das Corujas E antes de eu dar meu veredito Sobre o evento Eu queria falar algumas coisas Que na minha opinião Ficou faltando A primeira delas É falar dos spin-offs De The Batman Já tá confirmado Que vai ter um spin-off Focado nos policiais de Gotham E um spin-off Focado no Pinguim E tem rumores Que vai ter uma série Da Mulher Gata Eu acho que podia ter falado Um pouco dessa série Desses spin-offs Só um pouquinho né Durante ali o painel Mas não falaram nada Também pra mim Faltou falar do filme da Zatana Eu fiquei esperando muito Um painel desse filme da Zatana Eu achava que eles iam Anunciar a atriz Ou pelo menos Ter mostrado Alguma arte conceitual Mas não teve Sem contar que também Faltou falar algo Da Liga da Justiça Sombria E da série da Tropa Dos Lantana Verdes Essa série que já tá Virando uma lenda urbana Na internet Mas isso é só Opinião minha Algumas coisas que faltou Faltou falar algumas coisas Do Snyder Cut também Eu acho que merecia Pelo menos Ter sido citado né Mas o Horner Tá cagando pro Snyder Cut Pro Snyder Verso Infelizmente Porque tem um grande potencial Mas no geral Eu gostei muito Desse DC FanDome Embora eu ache Que o do ano passado Foi mais legal Não sei ainda Não tenho uma opinião Muito formada sobre isso Mas desse ano Eu achei muito legal Foi muito incrível Foi muito épico Os teasers e trailers Que tiveram Foi muito legal Foi um evento mais curto né Foi 4 horas O do ano passado Foi 12 horas Foi dividido em duas partes Mas desse ano Eu gostei bastante Na minha opinião Só faltou mais surpresa né A gente ser surpreendido Realmente eu esperei Alguns anúncios De alguns filmes e séries Por exemplo Do Superman Negro também E é uma pena que a maioria Das coisas que foi mostrada Já tinha vazado né O filme do Flash Então nem se fala E se você ficou até aqui É porque você gostou Do conteúdo do canal Então se inscreva E ativa o sininho Para sempre receber A notificação dos próximos vídeos Porque agora galera Tem muita coisa Da DC pra falar Tem muitas teorias pra fazer Então garanto Que você esteja inscrito Do sininho ativado E agora vai lá Para o Instagram E começa a me seguir Para a gente ter um contato Mais direto Trocar mais uma ideia Conversar mais Então vai lá E começa a me seguir Esse vídeo vai chegando ao fim Não esqueça do like Tem outros vídeos Do canal pra você assistir E até a próxima Valeu